Fala aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os principais biomas do mundo, mas para entender melhor sobre alguns conceitos que serão abordados nesse vídeo, eu indico a aula aqui do canal de conceitos básicos de ecologia. Vou deixar aqui nos cards para vocês, tá bom? Vamos lá! Vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre os principais tipos de biomas encontrados no planeta. São eles, tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, floresta equatorial, savanas, campos e desertos. Agora nós vamos falar de forma específica sobre cada um deles para a gente poder entender tudo sobre esse assunto. Tundra. A tundra é um bioma frio e inóspito, com um tipo de vegetação esparsa, em grande parte rasteira. Ela é considerada o bioma mais frio da Terra. A tundra está presente no topo do hemisfério norte do globo, na região do Círculo Polar Ártico. Ela abrange países como Rússia, Groenlândia, Noruega, Finlândia, Suécia, Alasca e Canadá. Taiga. A taiga também é chamada de floresta de coníferas, ou floresta boreal. Representa um tipo de vegetação típica das altas altitudes, é encontrada no hemisfério norte do globo, mais precisamente entre a tundra e a floresta temperada. Surgem nas regiões cententronais da América do Norte, Europa e Ásia, como no Japão, Rússia, Canadá, Alasca, Groenlândia, Finlândia, Noruega, Suécia e Sibéria. A taiga vem sofrendo nos últimos anos com a exploração desenfreada de madeira, alterando a paisagem natural a partir da degradação e, consequentemente, do desequilíbrio do meio ambiente, desde a diminuição e, em casos mais extremos, a perda de espécies vegetais e animais. Floresta temperada. A floresta temperada inclui uma diversidade de tipos de vegetação e caracteriza-se pela presença de árvores com folhas largas, principalmente deciduas. De acordo com as características das regiões onde ocorrem, as florestas temperadas podem ser floresta decidua temperada e floresta pluvial temperada. A floresta decidua temperada ocorre em regiões com estações do ano fortemente marcadas, como o leste da América do Norte, centro da Europa e leste da Ásia, Coréia, Japão e partes da China. Na América do Sul, pode ser encontrada no Chile e Paraguai. Encontra-se também na Nova Zelândia e sul da Austrália. Floresta pluvial temperada. Possui maior proximidade com os oceanos, o que proporciona variações moderadas na temperatura. A precipitação é alta, devido à presença de montanhas costeiras que bloqueiam os ventos úmidos do oceano. Ocorre no noroeste da América do Norte e da Europa e em algumas regiões do Chile, Austrália e Nova Zelândia. Devido à maior umidade, as árvores são enormes e suas folhas são perenes, embora também ocorram espécies deciduas. Floresta tropical. As florestas tropicais são biomas com maior produtividade e variedade de espécies do planeta. Elas também são chamadas de floresta pluvial tropical ou floresta úmida, em virtude do elevado índice pluviométrico das regiões onde se encontram. As principais características das florestas tropicais são a presença de árvores altas, o clima quente e a elevada precipitação. A temperatura média atinge 20 graus Celsius e chove cerca de 1.200 milímetros anuais. Apesar de suportar uma enorme variedade de plantas, os solos das florestas tropicais são pobres. A sua produtividade é garantida pela grande disponibilidade de água e temperatura elevada. Além disso, os nutrientes necessários encontram-se em sua maior parte na biomassa das próprias árvores vivas do que no solo. O processo de decomposição da matéria orgânica é extremamente rápido nas florestas tropicais, e é isso que garante a ciclagem dos nutrientes. Essa condição é fundamental para manter o funcionamento desse complexo ecossistema. São encontradas na África, Ásia e na América Central e do Sul. Ocorrem principalmente em quatro regiões, que são chamadas de domínios biogeográficos. Florestas equatoriais Se desenvolvem próximo à linha do Equador. São encontradas na América do Sul, Sudeste da Ásia e na África. A floresta amazônica na América do Sul e a floresta do Congo, na África, são as principais florestas equatoriais. Nessas regiões, as temperaturas são elevadas e as chuvas abundantes durante o ano inteiro, mantendo a floresta bastante úmida. Essas características permitem o desenvolvimento de uma vegetação densa, com uma elevada riqueza de espécies vegetais. Savana A savana é um tipo de cobertura vegetal. A mais conhecida é a africana. No entanto, existem outras espécies de savanas. Cobertura vegetal constituída em geral por gramíneas e árvores esparsas. A topografia geralmente é plana, com clima tropical, apresentando duas estações bem definidas, sendo uma chuvosa e uma seca. Campos Campo é um tipo de bioma ou vegetação terrestre caracterizado pela predominância da vegetação rasteira, herbácea. Normalmente, constituída de gramíneas, com ocorrência maior ou menor de arbustos e árvores. A localização dos campos é muito variada. Centro-oeste dos Estados Unidos, centro-leste da Eurásia, parte da América do Sul, Brasil e Argentina, e Austrália. Durante o dia, a temperatura é alta, porém, à noite, a temperatura é muito baixa. É um bioma caracterizado por possuir muita luz e vento e pouca umidade. Desertos O deserto corresponde a um tipo de região em que a precipitação pluviométrica é baixíssima durante o ano. Essa condição, aliada à perda de água por evaporação, torna a região extremamente seca. A amplitude térmica também é extrema, variando do muito quente ao dia e muito frio durante a noite. De modo geral, a vegetação é formada por gramíneas e arbustos, distribuídos espaçadamente pelo terreno. Das plantas desérticas, a mais famosa é sem dúvida o cacto. A vegetação xerófila é predominante, sendo aquela adaptada ao meio seco e com adaptações para evitar a perda de água. A fauna não é tão diversificada como em outros ambientes, sendo composta basicamente por répteis, insetos e roedores. Espero que vocês tenham entendido tudo até aqui e gostado da aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Siga nossas redes sociais para ficar por dentro de muitas coisas e também obter muito material complementar. Não esqueça também de acessar o nosso drive para poder resolver listas de exercícios. Um beijão, galera! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho